10 coisas sobre as quais nossos pais mentiram Pais, são as pessoas que sempre sabem o que é melhor. Eles estão lá quando damos nossos primeiros passos e nos certificamos de que não estejam muito longe. Ou tocamos um cachorro perdido, ou ficamos acordados até tarde jogando videogame, ou comemos chocolate demais. Quando nos perguntamos por que, eles sempre dão bons motivos e explicações. No entanto, não são sempre a fonte de informação mais confiável. Decidimos pensar em todos os mitos que nossos pais nos disseram. E você pode surpreender os seus pais com as novas respostas, ou escolher mantê-las para si. De qualquer forma, temos certeza de que você se sentirá feliz e aliviado por descobrir todos esses fatos. Número 10. Suas orelhas ficam vermelhas quando você mente Quando éramos crianças, de vez em quando fazíamos algo que queríamos manter em segredo. Algo como quebrar o vaso favorito da mamãe, comer todos os doces da caixa, ou tirar o suficiente em um teste muito importante. Às vezes, conseguíamos fazer com que essas pessoas passassem despercebidas, mas mais cedo ou mais tarde, a verdade se revelava. O que nós fazíamos então? Nós ficávamos criativos. Inventávamos lindas histórias de invasões alienígenas, ou gatos astutos, ou dos filmes de nosso professor com o nosso sucesso. Ainda assim, nossos pais conseguiam chegar à verdade e explicavam que nossas orelhas tinham ficado vermelhas pela mentira. A mentira pode fazer com que a aparência do Pinóquio mude, mas você não é o Pinóquio. A verdade é que os vasos sanguíneos das orelhas regulam a temperatura do corpo. Portanto, se elas estão vermelhas, significa que o seu corpo está superaquecido. Seus pais definitivamente queriam lhe ensinar que é melhor dizer a verdade sempre. Ou talvez eles realmente acreditassem no sintoma do vermelho mentiroso. Tente falar sobre essa verdade agora e veja se suas orelhas ficarão vermelhas se, por acaso, eles negarem. Número 9. Sentar muito próximo à televisão vai prejudicar os seus olhos. Você está usando óculos ou lentes? Se assim for, seus pais podem dizer que a culpa é sua. Você não os escutou quando criança e costumava assistir TV muito de perto. Este é um equívoco muito popular. Temos boas notícias. Você não precisa se culpar por querer olhar mais de perto o Homem-Aranha naquela época. Na verdade, você pode culpar seus pais pela sua visão ruim. Um extenso estudo de longo prazo mostrou que a miopia em crianças não tem nada a ver com a TV ou com o computador. A miopia é genética. E você definitivamente herdou isso de seus pais ou avós. No entanto, isso não significa que você deve deixar seus próprios filhos passarem todo o tempo na frente do aparelho de TV. Estar ao ar livre é bom para eles e faz com que o risco de desenvolver a miopia seja menor. Número 8. Faz mal você ficar perto do micro-ondas ligado. Micro-ondas. Essas máquinas excitantes que fazem pipocas e parecem ter saído direto do espaço. Eles transformam ondas mágicas invisíveis em calor. Ou então, você pensou assim quando criança. Seus pais já disseram que as micro-ondas são perigosas e podem fazer você ficar radioativo? Provavelmente sim. Mas não é verdade. Os modernos fornos de micro-ondas são seguros, desde que estejam funcionando plenamente e você siga todas as instruções do fabricante. Além disso, está provado que as micro-ondas não trazem radioatividade para você ou para o seu alimento. Na verdade, elas funcionam como lâmpadas. A energia está lá apenas quando está ligado. Então, sinta-se livre e seguro para desfrutar da sua experiência com o micro-ondas. Número 7. Você vai ter artrite se estalar os dedos. Isso é uma ideia muito popular, mas não há absolutamente nada com o que se preocupar. Nenhuma conexão foi feita entre a artrite e estalar as articulações dos dedos. Não são os ossos que fazem barulho, mas sim as bolhas de ar. Por que seus pais afirmariam o contrário? Talvez nossos bisavós tenham começado com essa cadeia de mentiras. Ou talvez eles simplesmente não suportem a visão e o som das juntas estalando. Não os culpe. Número 6. Você vai ter acne se comer muito chocolate. A acne é o pesadelo de todo adolescente. Ela sai quando você menos espera. Muito provavelmente, você teve espinhas quando saiu pela primeira vez para um encontro romântico ou no dia da fotografia de sua formatura. Seus pais sempre disseram que é culpa da sua paixão por chocolates. Bem, não é bem assim. A acne é uma inflamação da pele e o chocolate não causa espinhas. Há pesquisas que dizem o contrário, mas os cientistas pensam que é controverso. Número 5. Se você engolir goma de mascar, ela ficará no seu estômago por 7 anos. Você sempre quis impressionar a todos com as grandes bolas de chiclete. Ou talvez tenha tentado provar todos os novos sabores e ficou deslumbrado com aquele sabor de abacaxi com morango e... o engoliu. Você está condenado a tê-lo no estômago por 7 anos antes que seja digerido. Isso foi o que seus pais lhe disseram. Talvez para fazer você ter mais cuidado ou gostar menos. Na verdade, se você engolir chiclete, ele será digerido como qualquer outra coisa. A única diferença é que demorará um pouco mais de tempo. No final, ele deixará o seu corpo naturalmente. Número 4. Você vai ter verrugas se tocar um sapo. Você já beijou um sapo esperando que ele se tornasse um príncipe? Ou talvez você o tenha achado fofo com seus grandes olhos e ruídos engraçados? Em qualquer caso, seus pais definitivamente não apreciaram seu amor por sapos e disseram que eles lhe dariam verrugas. Não culpe os anfíbios. Enquanto os sapos e verrugas podem parecer que são de natureza semelhante a alguns, as razões pelas quais as verrugas aparecem são imunidade baixa e vírus do papiloma humano, HPV. Você é mais provável que produza algumas verrugas se usar chuveiros públicos e lidar com carne crua ou com eczema. Número 3. O seu cabelo crescerá mais rápido se você cortar frequentemente. Para alguns de nós, cada visita ao cabeleireiro ainda é uma experiência traumática por causa das memórias de infância. Nós sempre fomos avisados para não chorar por todos os cabelos que perdemos porque iriam voltar a crescer mais rápido. Infelizmente, a taxa de crescimento do cabelo não depende de quantas vezes você cortou. A taxa média de crescimento do cabelo é de 0,025 centímetros por dia. Muitos fatores o afetam. A idade, hormônios e até mesmo a época do ano. Número 2. Se você levar um susto enquanto faz uma careta, seu rosto vai ficar assim. Você sempre surpreende seus pais ou irmãos com caras assustadoras ou engraçadas? Então, com toda certeza, muitas vezes ouviu dizer que você poderia ficar com essa aparência se alguém o assustasse. Claro, isso é um mito. Não foi encontrada a conexão entre ficar assustado e disfunção do nervo facial. A verdade é que sua mímica talvez tenha sido tão impressionante que assustou ou incomodou demais seus pais. É por isso que eles tiveram que encontrar uma explicação para evitar que você repetisse. Número 1. Se você jogar videogame por muito tempo, você vai estragar a TV. Era uma vez um menino que vivia em uma pequena cidade de Ohio. Seu nome era Billy e ele passava o dia todo jogando videogames. Ele nunca brincou com outras crianças lá fora e não comia. Tudo o que fazia era jogar videogames. Três semanas depois, a sua TV disse, não aguento mais e quebrou. Você já ouviu essa história? Claro que não, porque nunca aconteceu. Mas seus pais podem ter contado algo assim para evitar que você passasse todo o seu tempo com um controle na mão em frente a um aparelho de TV. A verdade é que as televisões estragam ao longo do tempo, não importa com que frequência você jogue videogames. Essa é a primeira vez que você está visitando o nosso canal? Então não deixe de se inscrever e clique no botão com o polegar para cima se você gostou do vídeo. Junte-se a nós aqui no Incrível! 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 Obrigado.